Assista agora Telescópio, oferecimento, plano de assistência familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos é o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial, vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito boa tarde Itapetininga, São Paulo e Brasil. Seja muito bem-vindo a mais um programa Telescópio com Sinergia. Nesta segunda-feira muito especial, Rafael Peixe nos acompanhando neste dia sempre especial para a gente falar de negócios, né Rafael Peixe? Boa tarde. Boa tarde Fábio, mais uma edição. Nessa edição temos aí um grande convidado, já vamos apresentar ele aí. Com certeza o assunto vai ser bem bacana, assunto novo aqui, a gente sempre trazendo novidade para o nosso telespectador. É isso, vamos falar sobre clínica odontológica. Clínica odontológica, primeiro quero cumprimentar ao telespectador que tem nos acompanhado aí, né Peixe? Por esse ano que a gente deu um olhar de empreendimento para muitos negócios aqui da cidade, né? Às vezes a gente está no dia a dia e não dá esse olhar de que tem uma empresa, um negócio, uma mentalidade empreendedora sempre, né Peixe? Sim, essa vertente do programa telescópico, telescópico com sinergia, ela é essencial para todos, não só para quem é empresário, para quem empreende, mas para todos para que saibam exatamente da importância do nosso trabalho, como funcionam os bastidores, que não é fácil como nos filmes, né? E é muito legal trazer essa experiência para quem está de fora, até mesmo para quem está pensando em empreender o dia, está olhando para isso, para entender coisas que até não falam nem na faculdade, viu? Não falam, e hoje tem um convidado que é um bom exemplo para isso, né? Vamos lá, apresente o nosso convidado, Peixe. Então, estamos aqui com o Neto Salém, dentista, empresário do ramo odontológico, da Clínicas Integradas Salém, é isso? Isso, isso mesmo, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite ao Rafael Peixe, obrigado ao papo. Uma satisfação. Obrigado, agradeço. Vamos falar de negócios? Vamos, com certeza. Maravilha! Muito bem. O programa Telescópio com Sinergia conta com o apoio do Plano Familiar Camargo, também da Franciose 40 anos e ainda da Unimed Sul Paulista. E rapidinho, vou chamar um break e a gente já volta para dar atenção para o nosso convidado, o Dr. Neto Salém. Um abraço, até já. Que legal. Muito bom. Aqui a gente faz ensaio sempre ao vivo, né? Sim, Rafael. Mas eu lembro para o telespectador que o programa Telescópio com Sinergia de hoje está sendo gravado, em função do período de festas. Mas o telespectador desejando, desejando pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, mande perguntas que oportunamente a gente responde e encaminha para o nosso convidado especial. Peixe, antes de passar a palavra para o Dr. Neto, clínica odontológica. Atrás de um dentista tem uma empresa, não é isso ou não? Super legal a sua pergunta. Não sei nem o que você vai perguntar para o Neto, mas já vamos começar por aí, com esse assunto. Tem duas coisas totalmente diferentes, tá? Que apesar de ser parecida, nem todos ainda se deram conta. Isso para todo segmento quando se fala de profissional liberal. Então, por exemplo, tem o contador e tem o empresário contado. Isso. No caso do Neto, tem o dentista e tem o empresário do ramo odontológico. Vale para o profissional do direito, por exemplo, para o médico, para o engenheiro, para o advogado. Então, isso aí a gente tem que entender onde que a gente se coloca, porque faz toda a diferença. Então, o que é o dentista, ao meu ver, profissional liberal? É o dentista que trabalha sozinho, tá? Ele vai ter uma clínica e tudo mais, mas ele trabalha sozinho. E se ele não estiver ali, o negócio não funciona. Então, se ele ficar doente, se ele for viajar, ele tem que fechar a porta e acabou. Então, ele trabalha de forma autônoma, tá? Tá certo, tá errado? Essa não é a questão. A questão é de cada um entender realmente qual é o seu perfil, onde quer chegar, qual que é a sua linha de trabalho. Mas a questão aqui, o Neto vai falar hoje sobre o empresário do ramo odontológico. Isso aí. Pergunta complexa, né, Neto? Mas vamos lá, para chegar nesse ponto. Você formou-se odontologia, é de tapetiringa, né? Sou de tapetiringa. Saiu, estudou e voltou. Como que foi essa decisão? Na verdade, foi um negócio muito complicado. Eu me formei em 2009. Eu me formei cinco meses depois, meu pai morreu. Aí eu tive que tomar algumas decisões, né? Porque fui começar em outras clínicas para pegar a mão, porque quando a gente sai, a gente sai ali sabendo o Beabá, mas precisava aprender mais. Peguei mão, daí chegou um momento e falei, bom, agora chegou a minha hora. Preciso abrir uma clínica. Abri uma clínica com uma cadeira, uma recepção. E aí chegou um momento e falei, poxa, preciso mais uma cadeira. Aí eu pedi para o dono do prédio me autorizar, porque para montar uma cadeira, você precisa fazer uma preparação na sala. Às vezes quebrar piso, outras coisas. Aí o dono pediu o prédio. Falei, puxa vida, né? E agora? Aí eu corri, aí é na diversidade que você acaba crescendo. Aí eu corri, corri, achei um prédio maior com estacionamento, consegui fazer duas salas. Fiquei quatro anos naquele lugar. Aí veio a pandemia. Rapaz, veio a pandemia, falei, puxa. A dona veio e me pediu o prédio. Venceu o contrato e eu não tinha, não entendia muito, né? Eu não tinha entrado seis meses antes para poder ter a segurança de continuar no contrato. Sim. Aí o contrato encerrou. Falei, não tenho como sair agora, pandemia. Meu empresário acaba ficando louco, né? Os atendimentos durante a pandemia devem ter caído a próxima de zero? No início, sim. Só que chegou um momento porque eu fui o único a ter coragem de atender. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu falei, bom, fui embora com o celular, o telefone tocava e atendia, voltava. Chegou um momento que eu falei, puxa, eu não posso mais, eu tenho que atender. Eu acho que eu fui o único consultório odontológico aberto na cidade por um mês, mais ou menos. Aí o pessoal foi vindo, foi começando a abrir e voltou ali com as restrições. Aí eu comecei a procurar outro lugar. Meu, e foi muito... Deus faz as coisas certas, ao meu ver. Eu tinha aberto outro consultório no Paquetá lá em cima e eu vendi o consultório para o meu sócio. Falei, o que eu vou fazer com o dinheiro? Investi na bolsa. Meu, investi na bolsa, subiu, falei, puxa, que top. Aí eu peguei esse dinheiro e construí a outra clínica que eu estou hoje. E aí eu aumentei, porque eu precisava ter mais salas, para ter mais profissionais, para poder girar de uma forma melhor. Ter mais uma cadeira significa ter mais um profissional? Mais um dentista atendendo. Significa você ter um subordinado ou não? É, na verdade... Ou é parceria? Como que funciona? É uma parceria. E o dentista que entra, ele não põe nada de dinheiro, mas ele recebe uma porcentagem do que ele faz. Tá. Então uma porcentagem maior fica para a clínica, que dá todo o aparato profissional, legal, material, instrumental. E ele fica com uma porcentagem no final do dia. E o seu nome, né? E o meu nome. Que é o nome dele que está estampado na parede lá. E é meu nome. Isso aí tem um peso também. E como que foi essa virada de chave? No momento que você estava sozinho e de repente você viu a necessidade de ter uma segunda cadeira? E como que foi essa sensação? Porque a partir daí você não ia estar mais sozinho, né? É. E como que foi esse... Talvez até esse medo de colocar o seu nome para outra pessoa atender por você? Como que é? Na verdade, Peixe, quando a gente começa, a gente começa em outro lugar, né? Todos os dentistas começam, a não ser quando tem pai e mãe que são dentistas. E quando eu comecei, eu comecei nesse formato. Então eu já tive essa ideia lá atrás. Eu vou começar, aí começa a aumentar a demanda, você começa a pôr pessoas para atender e você vai ali administrando de uma maneira mais fácil, né? E aí foi aí que eu tive essa virada de chave. Aí nesse início, logo que eu me formei, eu tive um problema na mão. Fiquei um ano parado. Ah, ah. É. E aí eu tive que começar a estudar, comecei a estudar empreendedorismo, venda. E aí venda é uma coisa que apaixona. Mas aí você já tinha alguém trabalhando com você? Não. Não ainda? Não ainda. Então você sentiu na pele... Eu senti na pele. O peso do autônomo? É. Que loucura. Desculpe, que tipo de problema na mão? Eu tive um cisto na mão entre os tendões que dava limitação. Que loucura isso? Isso inviabiliza a profissão dele? Não. No caso dele, do passado, sim. Hoje não. Hoje não. Hoje não, entendeu? É essa a diferença. Porque hoje ele é empresário também. Hoje ele é empresário. É. Aí eu tive que parar, me afastar. Fiquei um ano parado para aí poder voltar a trabalhar. É um negócio muito louco. Porque os problemas vêm aí que você começa a buscar fazer a diferença. Fazer diferente para não cair mais no mesmo formato, né? Viu, dá para dizer que é na diversidade que o empreendedor desenvolve ou não? Na maioria das vezes, sim. É claro, se você não tiver diversidade e você puder aprender antes, com certeza, no caso do Neto, se ele soubesse que ele ia ter um problema na mão e se tivesse outras pessoas trabalhando, ele poderia ter o negócio funcionando? Poderia antecipar. Talvez isso tenha antecipado. Mas nada como você ter um problema que você fala, pô, isso é real. Então, nesse tempo, o que aconteceu? Talvez, como você falou, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Deus faz umas coisas que a gente não entende na hora, mas depois tudo faz sentido. Talvez se isso não tivesse acontecido, você nunca ia ter tempo para estudar empreendedorismo. Não. E olhar para coisas que você olhou lá atrás, porque o dia a dia ele vai consumindo. A gente precisa estar lá, estar fazendo, estar tirando um dente aqui, estar em casa, estar com o filho e vai ficando as coisas. Mas você teve um tempo de reflexão, de autoconhecimento aí e de conhecimento também da sua profissão para você amadurecer isso. É verdade. Eu acho muito legal. Não, e é aquela coisa, né? E vicia. O empreendedorismo, ele vicia. Eu estou em casa lá com o meu filho, eu ponho um fone, deixo o celular longe, YouTube, alguma coisa, buscando aprender venda. Porque eu aprendi que hoje tudo é venda. O dentista vende, o médico vende, todos nós vendemos de alguma maneira. Então isso é o que vai abrir todas as portas. E ali eu fico buscando aprender algo novo, porque você precisa se atualizar constantemente, né? Claro. Você fala vendas, doutor, a gente está falando uma relação comercial e satisfação do cliente. Satisfação. Como que é nesse ramo da odontologia, como que você mede uma satisfação do cliente? É, que a secretária, ele pergunta como foi o seu tratamento, tem alguma dúvida, alguma coisa. Ou, às vezes, um pós-venda é uma ligação, né? O paciente saiu no outro dia, foi tudo bem o seu atendimento? Ficou alguma dúvida? Às vezes o paciente não gosta de algum profissional. Existe a questão da fidelidade ou não? Com certeza. Porque se eu penso que a prestação de serviço foi mal atendida, eu não volto. É um indicador. Sim. O indicador é o não voltar. Aí vem aquele ditado, né? Quem avisa, amigo é. É. Na verdade, a gente não agrada a todos. Mas a gente busca fazer o melhor possível ali, o tempo todo. A minha família é daqui. Existem algumas pessoas da minha família que a pessoa vê o nome ali e fala, sofrer na mão dessa pessoa, não vou, saio dali e vai embora. Por referência. Infelizmente. Uma memória negativa. É, uma memória negativa. Então, e a pessoa às vezes não lembra do outro lado, tipo, meu pai. Meu pai era médico vascular na cidade, ajudou muita gente, né? Então, infelizmente, o negativo acaba prevalecendo. Mas a gente busca o quê? Vender de uma maneira tranquila, clara, né? E dar o pós-venda, que é o principal. Não sei se isso aí é estatístico mesmo, Peixe, mas tem aquele indicador de que o cliente insatisfeito conta para 20 pessoas, né? E o cliente satisfeito conta para duas. Ah, sim. Alguma coisa nessa. Vai ser menor. É sempre menor. É sempre menor. Mas aí vem o teu papel também de... De estar ali persistindo. De estar formando uma clientela positiva. Sim, eu estou ali tendo paciente de 2016, 2015, que eu vejo na ficha ali. Eu tenho uma ficha e vejo a presença dele. Ele voltar é a maior... Satisfação. Indicação, indicador de satisfação. E a satisfação por quê? A gente vê que está no caminho certo. Porque muitas vezes eu hoje ali, eu só faço orçamento. Eu encaminho o paciente para outro profissional, que é da cidade, que está comigo ali. Às vezes não gosta. Eu puxo o paciente e volta. Aí eu faço. Ou eu mando para outro profissional. E assim vai. Quantos profissionais você tem hoje na clínica? Hoje nós somos em quatro. Em quatro? É. Você mais três. Eu mais três. Especialidades diferentes? Como é que funciona? Sim, temos clínico, bucomaxilo, tem uma dentista que está iniciando. Eu sou odontogeriatra, eu faço ortodontia, tem canal, tem todos ali. Vivendo, aprendendo. Especialidades. Como você falou, odontogeriatra. Odontogeriatra. É, odontogeriatria, cuidadoso, é. É uma especialidade. Que loucura. É. Desconhecia, confesso. Eu também, eu tenho ouvido falar em odontopediatria, que também tem, né? É, odontopediatria tem também. Tem endodontia, tem implantodontia, prótese e assim vai. Então, hoje você dirige a clínica. Eu dirijo a clínica, sentado na cadeira ali. Eu faço o que hoje? Eu faço orçamento. De todos os clientes. A porta de entrada é por você. Por que eu faço todos? Porque eu fui buscar o que? Tecnologia. Hoje eu tenho a câmera intraoral, tenho cinco anos mais ou menos. Então, você está sentado ali vendo na televisão tudo que a sua boca tem. Tudo que você tem que fazer. Porque eu me sentia mal, quando eu não tinha, de falar, Fábio, você tem cinco cáries. Tá, mas não dói? Eu não estou vendo. Então, o paciente, ele está vendo o que ele precisa. É um orçamento digital transparente. Ah, o cliente acompanha. Ele está deitado ali, ele fica vendo? Ele está deitado, ele fica vendo na televisão. Você mostra, assim, com a câmera. Nossa, com a cara ali, ó. Ah, estou vendo. Não está doendo ainda. Mas eu estou vendo que tem uma cara. Existem vários estágios da cara inicial, um pouco maior. Daí a cara que vai dar o canal. E aí o paciente acompanha. É diferente. A credibilidade é outra. Entendi. Você falou um negócio muito importante sobre a questão das vendas. Queria explorar um pouquinho isso mais. Porque, ao meu ver, principalmente quando a gente fala sobre profissional liberal, isso inclui também o contador. Inclui o dentista. Estamos falando de uma classe, em geral, muito passiva em vendas. Passiva. Assim, eu sou bom no que eu faço e isso vai trazer os clientes no boca a boca. Sim. Primeira pergunta. O seu conselho, o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, ele tem embarramento comercial? Ele tem alguma coisa que te coloque alguma dificuldade para vender? São, tem. Como que é? Assim, o CRO é muito engessado. Eles têm a política que não pode falar preço, promoção, valores em geral. E não podia tirar foto do antes e depois. Isso. E aí eles... Agora pode, né? Agora pode. Agora eles começaram a se mover, viu? Não tinha mais como segurar. Porque quem começou a entender que odontologia acaba tendo venda, é um comércio, como qualquer outro, eles começaram a modificar um pouco. Mas, tipo, rádio, televisão, isso daí não tem problema, desde que não fale promoção, desconto e outras coisas, valores, enfim. Sim, sim. É, inclusive nas entrevistas que eu ouvi da sua clínica é exatamente isso, né? Quando perguntaram, induziram a pergunta do preço, não precisa ir lá fazer um orçamento e tal. Então, isso tem que estar bem... Até muitas pessoas ligam lá perguntando, ah, eu queria saber o valor de uma restauração. Mas a pessoa não sabe se ela tem uma restauração. Acontece, infelizmente, como todo segmento, de ter pessoas... Ah, se tem uma restauração aqui, o paciente senta na minha cadeira, ele não tem. Entendeu? Então, eu prefiro o paciente ir até a clínica, a gente faça uma avaliação gratuita, não tem custo, e aí ele acompanha. É diferente. Nessa linha aí, como que... Eu acho que esse exemplo que você falou, as pessoas que ligam para saber preço, estão buscando fazer uma cotação, né? Sim. Fazer uma comparação de preço. Só que a gente está falando de um profissional liberal, que tem uma história, uma tecnologia, um know-how. E não é só isso, né? Difícil de comparar, né? O material, hoje, é tudo. Existem milhares de materiais, como existe um exemplo grotesco aí, uma BIC e uma Mont Blanc. Então, hoje, o que você tem que ver o material? Eu invisto em material por quê? Porque eu vou fazer uma restauração simples, um exemplo. É um processo, a ácido, o adesivo e a resina. Mas, para isso ter uma fixação legal, eu preciso de um adesivo correto. Tem adesivo de R$16,00 e tem adesivo de R$400,00. Você entendeu? Então, você tem que ter, além, para gerar um nome, um vínculo legal, investir em material. E quando um paciente chega para você e fala, olha, mas eu... Você pede lá um procedimento, pede R$1.000,00 e alguém fala, ah, não, mas eu tenho por R$900,00. Como que é essa dinâmica? Daí vai dar venda. Daí é venda, daí é negociação. Ou, às vezes, é você sentar e entender a necessidade dele. Às vezes, não é aquilo. Aí, eu trago o paciente, aí a gente trabalha a venda. É tudo isso. Sim, porque você se esbarra o tempo todo com pessoas que nem elas sabem ao certo o que elas querem. Elas não sabem nem o que tem, né? Nem sabem o que tem, porque ela já chega com uma mentalidade, assim, que precisa de alguma coisa, mas é o profissional que vai dizer o que ela precisa. E isso vai impactar no orçamento. E tem outro caso também, que nem você falou. Ah, chegou com o orçamento de R$1.000,00, R$1.000,00, R$1.000,00. Só que, o que que te passaram lá? Porque, às vezes, o diagnóstico que o outro profissional passou não tem nada a ver com o seu. Então, e para você conseguir extrair isso do leigo, é difícil. Que material que vai ser usado lá? Ele não sabe. Ele não sabe. Então, é difícil. É muito parecido com o meu caso. Apesar de ser contabilidade, mas é a mesma coisa. Então, assim, quando uma pessoa me chama e fala, ó, eu preciso de tal coisa, qual o valor? Eu tento trazer a pessoa para cá para fazer esse diagnóstico, mas no escritório, porque é lá que você vai conseguir filtrar. Quando você está frente a frente com a pessoa, você consegue entender qual que é a real intenção dela. Se ela quer realmente fechar com você, ou sei lá, o que é só preço. O que que ela está disposta a pagar. O que que ela realmente precisa. Porque, muitas vezes, vão chegar para mim e vão pedir uma coisa que não é o que ela precisa. Talvez ela venha no Google que ela precisava daquilo, mas não é. Entendeu? Então, você tem que fazer toda essa triagem. Isso é para qualquer prestador de serviço profissional. Em qualquer ramo. Eu acho que o advogado, o médico, o engenheiro, o arquiteto, não tem como você passar o orçamento para lá. Viu? Quanto que é para você construir uma casa de 300 metros quadrados para mim? Não é assim. Não é assim que funciona. Um advogado. O que que é um advogado melhor e pior? Como é que você vai mensurar isso? Só que isso aí acaba resvalando uma questão que é a postura ética no mercado. Sem dúvida. Eu imagino que tem isso em todas as profissões. Tem no jornalismo também. Mas é assim, entre o seu segmento, tem problema de postura ética aí no mercado? Muito. Tem também? Tem. Eu brinco com a leão querendo pegar leão, né? Porque às vezes eu estava com uma empresa, eu tinha feito uma sociedade na clínica e tornei um laboratório num espaço que eu tenho, porque é muito grande a clínica. E aí na pandemia começou, quando voltou a segunda leva, começou a aumentar lá dentro e os consultórios vazios. Aí chegou a denúncia, que tinha fila para fora, que estava muito cheio, o pessoal sem máscara. E não era assim, entendeu? Quer dizer, denúncia de alguém incomodável. É, de algum dentista. Estava tudo vazio e o meu bombando. Daí a turma falou, pô, o que o cara está fazendo que eu não estou? E aí é a hora que gera denúncia, que às vezes nas páginas a gente dá alguma escorregada por causa das empresas que a gente contrata, né? E tem denúncia, tem ciúmes, inveja e vai, infelizmente, por quê? Porque era para os dentistas serem unidos. A cidade tem hoje 180 mil habitantes, se eu não me engano. 170, é isso? Tem 200 dentistas, 300, meu, o sol brilha para todo mundo. Todo mundo. Eu tenho um amigo dentista aqui, Tapetininga, ele fala, não é porque o seu consultório está bom que o meu tem que estar ruim, ou vice-versa. O sol brilha para todo mundo. Então a gente precisa ter o que? Uma união, né? De toda forma. A classe é desunida, então? Completamente. Diferente de médico. Ah, é? Médico é unido, um ajuda o outro. Odontologia, não. Dentista é cada um por si. 11, época de ser muito forte a associação, a PCD. A PCD. Hoje não é mais. Era muito unido lá, eles faziam eventos coletivos. Não sei como é que está hoje. Hoje, creio que está meio devagar isso. Porque cada um vai na sua tocada. Aí eles acabaram desacelerando e parando um pouco com a PCD. Já que a gente tem essa visão de mercado, como que a gente faz para escolher, o profissional faz para escolher o público-alvo dele? Existe isso ou não? Que faixa de mercado que eu quero? A de elite, a mais popular? Existe. Creio que depende de onde você vai investir em publicidade. Eu estou hoje em uma rádio da cidade desde 2017. Então, hoje eu tenho um público selecionado. Que é o público que vem através de rádio, através de algumas redes sociais. E esse público vem me procurar. Eu não atendo classe A, alguns amigos que vão nos procurar, mas o meu público-alvo não é classe A. Eu já determinei esse público há um tempo atrás. Então, hoje esse público vem se consolidando na clínica. Isso é normal entre profissionais liberais? Me desculpe misturar aí, mas na área contábil também tem isso? Só atendo empresas com faturamento acima de 10 milhões? Existe isso? Existe, existe sim. Isso é muito positivo, na verdade. Quanto mais você conseguir afunilar e você conseguir filtrar isso, é melhor. Que nem você falou na área contábil. O que acontece? Para você chegar num nível de conseguir falar, ó, eu só atendo clínica odontológica. E vai ter? Talvez. Você vai levar um tempo porque você vai ter que construir uma base e no momento que você perceber que sua carteira está ficando mais para cá do que para lá, você pode começar a pensar nisso. Mas você começar já, assim, afunilando é um tiro no pé. Aí é um grande tiro no pé. Primeiro pela experiência. Para você poder selecionar um público, você tem que ter uma vivência um pouco de cada para você entender o que é bom para você, o que é bom na sua região. Mas é uma análise de mercado, né? Não, Peixê. Então, mas vai ter muita coisa que só trabalhando que você vai conseguir. Não tem como você analisar o mercado só com informações de terceiro, entendeu? Nem o Neto. A carga que você tem hoje, talvez se você tivesse que segmentar hoje, depois de 15 anos trabalhando, você poderia pegar uma fatia do seu público e falar, se eu tivesse que investir só em uma aqui, eu iria por aqui. Esses daqui, mas hoje você tem a informação pelo próprio negócio que você fez. Pela prática do mercado aí. Não pelo terceiro, pelo vizinho. Na verdade, o empreendedor, assim, ele chuta a bola, daí ele vai vendo como vai trabalhando, né? Porque não dá para você, muitas vezes, ter uma... Falar, vou fazer um planejamento. Às vezes não dá. Às vezes a gente tem que começar e aí a gente vai mudando conforme está andando. Porque segmentação na sua área também poderia ser por ou especialidade ou por tratamento. Mas sabe o que acontece? Especialista em tratamento de canal. Para empreender, tem que ter tudo. Se o paciente sai da clínica, às vezes ele não volta. Entendeu? Então, para você poder ter uma carteira de pacientes grande, você precisa fazer todos os tratamentos. É, porque senão ela vai tratar a cara e aqui, canal não é comigo. Sim. Ou o inverso, aqui eu trato só o canal. Não faço limpeza, né? Exato. E o paciente, o próprio paciente, ele não gosta de ter que sair e ir em outro lugar para voltar a finalizar. Isso acaba sendo uma solução incompleta. Completamente. Incompleta. Imagina você chegar em uma parte do tratamento e você tem que mandar aí no seu concorrente. É, exatamente. Porque você é segmentado. É, limpeza eu não faço aqui, vai ser do outro lado. Agora, isso que ele falou, por exemplo, a classe A eu não atendo, isso é importante ter essa clareza. Isso é muito importante ter essa clareza, porque você sabe exatamente até onde é o seu limite, com quem você está competindo. Então, por exemplo, o que seria o público classe A hoje? É o cara que vai para São Paulo e troca todos os dentes e gasta 200 mil na boca. Isso. Com esse cara eu não vou competir, então está tudo certo. Beleza? É isso que você quer fazer? Eu não faço isso aqui, você pode ir para lá. Isso é clareza mesmo, é clareza. A minha área de atuação é tal. É, você tem que, para ser empreendedor, você tem que ser sincero com você mesmo. Às vezes a gente fantasia algumas coisas que está completamente errado, né? Sim. Então, a gente precisa ter a clareza, ser sincero e... Coisa que na prática a teoria não funciona. Nessa questão da segmentação, por exemplo, na área contábil, eu tenho um amigo contador e amanhã, inclusive, vou estar com ele. Ele é segmentado no varejo. Varejo. É assim, ele é o cara da contabilidade no varejo, só que ele só atende grande varejo. Então, ele atende rede de supermercado, rede de padaria. É só isso. Então, lá atrás... Uma segmentação. Uma segmentação. Uma segmentação de mercado aí. Sim. No caso dele, os clientes dele, nenhum fatura menos de milhão por mês, entendeu? Então, assim, ele tem realmente o público totalmente bem definido. Só que ele realmente é especialista no negócio. Quando fala sobre contabilidade para varejo grande, ele é referência no Brasil. Então, é... Só que assim, em algum momento lá atrás, ele começou fazendo tudo um pouco. Sim. E aí, conforme ele foi ganhando expressividade e foi trazendo essa galera, aí ele pegou parte da carteira dele e vendeu, porque não era mais interessante. Não fazia mais sentido para ele ter o cliente que fatura 15 mil por mês no meio da galera que faturava um milhão. Então, assim, esse aqui está atrapalhando a minha operação e não é nem por ingratidão aos clientes, mas é porque realmente fugiu da carteira dele. Então, hoje ele está segmentado aqui. Agora, tem uma máxima no mercado que é, seja generalista, mas se venda especialista. Aí também, a galera que consome tem que tomar cuidado com os falsos especialistas. Isso, exatamente. Porque é uma técnica de gatilho mental para você vender, mas você se coloca como especialista. Então, por exemplo, eu tenho clínica odontológica na minha carteira. E aí, eu vou colocar lá a partir de amanhã que eu sou contador especialista, sou contador dos dentistas. Sou contador do dente. Qualquer coisa que remeta a isso, que eu sou o fé... Assim, posso fazer? Posso, mas é verdade? Não é. Porque se você olha a minha carteira, eu tenho uma pequena parte do dentista e todo o resto de tudo um pouco lá. Então, assim, cuidado aí o pessoal com os falsos especialistas, porque muita gente está usando essa técnica para conseguir colocar gatilho mental e focar no público que dá mais resultado para ele. Perfeito. Aí, a gente se depara, doutor Neto, com um treco chamado marca. Com branding, com marca, imagem de marca. É isso que eu queria falar no próximo bloco com você. Porque você é muito bom no marketing aí. Eu estou aprendendo. Não, é fera. Vamos lá, vamos chamar um break bem rapidinho e de volta já já. Pratos e Papos com Neto Bueno. Um prato saboroso e papo interessante, Fofi. Não perca, estaremos juntas, eu, você, você e eu. Um beijinho, Fofi. Plano Familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito. Tchau. 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 SINERGIA SOLUÇÕES Competente, jovem e atualizada. Está pensando em abrir um CNPJ? O seu lugar é aqui. Vem pra Sinergia. Rua Coronel Pedro Dias Batista. 1444 Centro Itapetininga. Unimed. Aqui você tem tudo. Também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, terurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos, trazendo mais sabor em sua refeição. Não para que não para, não é isso, Peixe. Viu, a gente falava em marca. Tudo isso que a gente falou no primeiro bloco, eu acho que a gente pode sintetizar isso no branding, na marca, no conceito. Porque bom ou ruim, atende bem ou atende mal, é uma questão subjetiva, é uma questão muito de experiência. A minha foi boa, né? Sim. E isso vai formando uma imagem. Junto com isso vem o investimento em publicidade, comunicação visual, uma série de elementos. Como que o dentista lida com isso daí? Bom, eu comecei, como eu falei, o meu início de propaganda foi em rádio. Aí o que eu fiz? Eu entendi o público que eu queria e fiz um slogan. Clínica Integrada Salém, a clínica do povo. E aí eu comecei a trabalhar em cima desse branding. Para quê? Para consolidar os meus pacientes. E aí eu estou batendo nessa tecla até hoje. Consolidando o que eu estou buscando. Então a gente vai ali, Facebook, eu comecei agora, Facebook, Instagram, rádio. Eu estou em outra rádio da cidade também. E estamos ali insistentes no objetivo. O local, ele é estratégico? Sim. Eu busquei o local estratégico, por quê? Por causa da rotatividade que tem. Ali onde eu estou, é perto de você. Pode falar onde você está. Na rua Coronel Pedro Dias Batista, 1138, bem em frente ao mercado municipal. Nessa rua só tem empresa fera, Fábio. Ah, é? Ah, é? Só empresa. Só empresa. Só o que aconteceu? Eu achei bem em frente do mercadão. Eu falei, aqui tem gente. E é o que eu preciso. Porque a Clínica Integrada Salém é do povo, então. Tem que estar no lugar do povo. E ali é uma vitrine, né? É uma vitrine. É um fluxo. E sabe o que eu acho legal? Porque naquela região ali, tem bastante clínica odontológica, né? E acaba sendo pra você ótimo, porque acaba impulsionando, né? Na verdade, eu iniciei ali e falei, puxa, tem muito. Vai ser ruim. Mas pelo contrário. É bom. Porque ali, o nosso trabalho acaba se destacando de alguma maneira. Vitrine, recepção, espaço kids. Eu acabei investindo nisso. Como assim, espaço kids? Eu tenho ali um escorregador, televisão, videogame pra criança. E só acrescenta na jornada do cliente, né? Na experiência do cliente, né? Que é o que eu tenho buscado. O que é a experiência do cliente? Tem que ser boa. É um lugar bem iluminado. Porque quando eu falo pro pessoal na reunião, o pessoal vem aqui, ele não vem aqui passear. Às vezes ele tá com alguma dor, tá passando alguma vergonha. Quase sempre, né? 98%. Um dente quebrado, uma dor de dente. Um dente quebrado, dor. Então, o lugar já é bem iluminado, claro. As pessoas sempre bem vestidas, recebendo o paciente bem. Que é a experiência. A experiência hoje pro paciente... Gestor mesmo, né? Sim. Ah, mas tem que ser. Daí a gente fica batendo na tecla. Às vezes, dá três meses, dá uma escorregada. Daí volta, puxa, vamos de novo. Por isso eu faço reunião toda segunda. Isso que eu ia perguntar. Você faz reunião? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Toda segunda a gente busca o quê? Tá com dúvida? Não. Vamos lá. Porque, às vezes, tá com um problema em casa, chega assim, né? Na reunião. Não, vem cá. Vocês pegam, põem na sala, conversam, ajudam. O profissional que tá com a gente, ele tem que tá... Porra, não, tesão. Vamos lá. Vamos vender. Vamos puxar nossos pacientes. Tem paciente lá de orçamento que não fechou. Vem, viu? Traz. Vamos lá. Tem que dar um gás no próprio funcionário. Acaba se tornando sua família. Todo mundo já entendeu que todo mundo vende. Todo mundo vende. Todo mundo já entendeu isso. Desde a auxiliar, a secretária, a menina da limpeza. Todo mundo vende. Mas sabe qual foi a chave que virou? A comissão. Eles ganham comissão. Ah, tem participação? Tem participação. Você que desenvolveu isso, né? Não, não. Isso daí existe em algumas clínicas fora. Alguns cursos que eu fiz, eu aprendi. Você trouxe isso pra você? Eu trouxe, sim. Tem um curso que eu faço há muito tempo. Chama Sucesso Odonto. Esse curso, ele ensina muito sobre gestão. Porque o cara que dá o curso, ele não é dentista. Entendeu? Então, ele... O pai tinha uma empresa que fazia televisão pra médico e começou a bater, bater. E o cara hoje tem 10 clínicas com faturamento de milhão pra cima. E aí eu vou buscar com ele, vou buscar em outros cursos, não só voltado para odontologia. Então, você fica ali muito engessado. É porque eu acho que são técnicas, não é isso? Sem dúvida. São técnicas. Serve talvez algumas coisas pra clínica de odonto, outras devem servir pra clínica médica. Você tem outros empreendimentos além desse? Não. E você pensa? Com certeza. Eu já vi, o jeito que você tá falando, eu já percebi isso. Com certeza. O meu objetivo é ter mais clínicas. Mas pra ter mais, a minha clínica tem que estar 100%. Tirei umas férias aí, umas duas semanas atrás, falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. Ixi, e aí? Preocupado, né, meu? É. Entrava na câmera, como é que tá? Terceiro dia, eu falei, vai rodar. Cheguei e falei, bom, agora tá quase redondo. Eu saí daqui e rodou como se eu estivesse aqui. Show de bola. Daqui a pouco aí já sai mais uma do forno. Sim. Tá validando o negócio, né? Tô validando. Mas então antecipe aí, dá um spoiler pra gente. Não, não tem ainda. Não, mas que tipo de projeto de expansão você gostaria? Eu quero mais clínicas. Mais clínicas. Mais clínicas. Clínicas Neto Salém. Clínicas Integrada Salém. Salém. É. Mas aqui Itapê ou Fora? Fora. Tem muito mercado fora, né? Tem. Tem. Porque hoje eu atendo Alambari, Sarapu, Iguarei, Buri, Capão, São Miguel. Esse pessoal vem passar comigo hoje. O pessoal dos bairros, eu atendo 80% vem dos bairros. Vem porque a gente tem Turvo dos Almeida, dos Católicos, Rechã, Tupi. E aí vai embora. É. Isso aí poderia ser um embrião, por que não, de uma rede de franquias ou não? É duro falar, né? Eu tenho o objetivo de ter algumas, mas não penso em vender franquias. Porque aí já é mais difícil. Você tem que ter um corpo jurídico. Você tem que ter gerentes para poder rodar perfeitamente. Porque é meu nome que está estampado na parede. Sim. Porque é um segmento que apareceram muitas franquias aí no mercado. Não apareceu? Peixe não apareceu. Apareceram. Hoje, Tapetininga deve ter umas quatro franquias. Qual que é a... Como que funciona essa questão das franquias no seu ramo? Já vem com um modelo todo predefinido de atendimento? Bacari custa X, o canal custa Y. Tudo pronto e você paga os royalties para a empresa, né? Sim. Então, hoje, a pessoa quer montar uma franquia, em contrato, eu sei porque eu já fui ver, é em contrato, você tem lá que você tem que fazer X por mês em marketing. Mas se você fizer X por mês em marketing com o seu nome, ninguém te segura. Claro. Né? E, se eu não me engano, é de 20, 30 por mês em marketing. Mas é perfil... Aí vai do perfil do profissional barra empreendedor, né? Que nem isso você já enxergou, rapó. Eu gosto do marketing, se eu gastar X eu também faço, meu nome, minhas regras, porque quem tem franquia não tem, assim, poder nenhum sobre decisão nenhuma do que quer fazer. Nenhuma? Nenhuma. Nem a cor do uniforme não... Não, tudo que estiver engessado no contrato que fizer for padrão, você não vai poder mexer. Então, para algum tipo de perfil de empresário, vale a pena. Eu vejo a franquia que é legal para quem? No caso da odontologia, para quem está começando agora, não tem... Nome. Não tem atividade. Não tem know-how. Já é um avanço, porque você já chega com algo que funciona, né? Provavelmente no Brasil já vai ter outras, então é interessante. E também a questão do tino empreendedor, que é de você fazer as coisas com a sua própria perna, porque já vai ter uma diretriz, já vai estar tudo beabá, só que você não pode fugir dali. Então, por exemplo, o empreendedor que já gosta de ser mais criativo, gosta de fazer as coisas do jeito dele, gosta da ideia, você já faz uma franquia, é um mês de franquia, você fica louco, você quer pular fora, porque você vê que você não tem autonomia nenhuma, você quer pular fora. Então é muito de perfil, cara. É só o que nasceu para todo mundo e vai ter os modelos de negócio que vai funcionar para um, vai funcionar para outro. Eu, por exemplo, sou um cara que jamais daria certo em uma franquia dentro de um negócio, por exemplo, de contabilidade. Existe? Existe, existe. Mas, talvez uma franquia de um outro segmento, como apenas investidor, seria ok. Por exemplo, eu peixe, estou lá a 5 mil metros. Comprar um McDonald's. É, eu comprei um açaí lá, o Kiberg, comprei um McDonald's, um Burger King, sei lá, sei o que for. Por quê? Eu, como empresário contábil, eu não vou sair daqui. Então, ao invés de eu colocar dinheiro na bolsa, por exemplo, eu avaliei que está legal eu ir em uma franquia, que eu sei que se eu colocar X, vai retornar Y. É uma operação financeira, na verdade. Essa operação roda sozinha, eu vou precisar contratar um gerente e tal, e passar uma vez por semana lá para ver como que está. Maravilhoso. Pronto. Aí funciona, entendeu? Agora, eu peixe, eu quero pular de cabeça no negócio. Se você quer fazer sanduíche e quer botar o seu tempero, já não é uma franquia. Aí já não é legal. Então, a franquia vai servir muito bem para perfis diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes. Perfeito. Então, estamos com a clínica Salen. Na clínica atual, tem possibilidade de expansão? Você falou que é muito grande o terreno, uma área. Eu tenho possibilidade de pôr aí mais quatro, cinco cadeiras. Ah, dá para dobrar, então. Dá para dobrar tranquilamente. Ah, no mesmo espaço? No mesmo espaço. Ali hoje eu tenho uns 350 metros. E fui eu que fiz. Então, eu consegui elaborar bem ali para poder crescer mais. E o ponto estratégico, como bem lembrou o peixe. Então, por enquanto é lá mesmo, né? Por enquanto, ela tem um tempinho ainda para arredondar 100%. Não é todo profissional de saúde, médico, dentista e tal, que tem essa visão, né, peixe? Normalmente, o cara é médico. Eu entendo só de dente. Mas isso é um problema, porque a gente é criado para fazer aquilo olhando para baixo. Você não sabe vender, você não sabe montar um consultório. Na faculdade não teve nada disso? Ninguém ensinou isso. Na faculdade não tem uma matéria. Não tem empreendedorismo. Não tem empreendedorismo. Isso deveria mudar. Porque é um problema. O dentista sai. Quantas pessoas eu vi largar a profissão? Por quê? Não sabia vender. Existem hoje ótimos profissionais que não têm a mínima noção de venda. Como gerir um consultório. Isso é um problema. Então, hoje teria que ter. Na escola, não na faculdade. Na escola deveria ter uma matéria. Empreendedorismo, finanças. Para poder gerir, criar ali adultos bons. Isso vale para realmente todas as áreas de profissional liberal. Todas as áreas. Hoje, por exemplo, nas escolas, o Javi tem educação financeira. Eu acho o máximo. Porque é um negócio que eu já pensava faz um bom tempo já. Que não me entrava na cabeça não ter educação financeira nas escolas. E educação financeira é algo que deveria ter na base de ensino público. Porque a partir do momento que as crianças já saem com alguma informação. Muitas vezes. Isso até é uma área que você vai saber falar com muito mais propriedade do que eu. Eu acredito que tem muitas coisas que a criança tem acesso na escola. Que ela que acaba ensinando para os pais. Opa, tomador de decisão. Muitas coisas. Muitas coisas. Então, tem educação financeira. Já pensou que o máximo. A criança já sai com uma base. E ainda conseguiu orientar os pais que não tem olhar para isso. Ele levanta a família. Ele levanta a família. Já é assim na área do meio ambiente. Eu trago isso para a minha experiência pessoal também. Aprendemos em casa a cuidar da separar lata, vidro, não sei o que. Pela vivência das crianças na escola. É verdade mesmo, sim. As crianças que falavam. Não, pai, não pode misturar isso com aquilo. E aí, isso é óbvio que a gente abraça. Na área financeira também. Sim, muito legal. Então, assim, o Javi tem quatro anos, né? Ele já tem a noção, assim, que as coisas têm custo, que tem que pagar. Então, quando ele vai pedir alguma coisa, e a gente tem que colocar essas nuances de escassez, para entender que não é tudo a hora, não é open o negócio, né? Então, a gente chega lá, pai, o cara, isso aqui tem dinheiro? Não tem, dá para passar o cartão? Não, ir no Pix. Então, assim, quatro anos, cara, que legal que já começa a ter noção. E agora, trazendo o empreendedorismo também. Agora, na faculdade, eu acho absurdo não ter empreendedorismo em todas essas áreas que formam profissionais liberais. Muitas vezes, a criança sai da escola e esquece o que ela aprendeu. Esquece. Chegaria, ah, o senhor aceita uma água, passou com um real. Esperava comer uma cigarra. Para dar cara e depois. Não, não. Como o empreendedorismo. O senhor aceita uma água, eu tenho uma água também. Na hora, viu, você começa, você vendendo uma água lacrada, você bem vestido, simpático. Não tem como você, hoje, passar necessidade. Só passa quem quer. Você começa ali com uns 50 reais, vai pedir na rua 50 reais. Meu, você tem uma vida normal, consegue fazer 2, 3, 4 mil por mês. Ô, Neto, você deve ser da teoria que estamos numa região, né? Não vou falar de Brasil nem de mundo, mas de oportunidades. O mercado está aí, praticamente em qualquer área. Só que você precisa ser bom, tem que ser competente, tem que atender bem, né? Porque o marketing pressupõe o seguinte, demanda que queira pagar aquele valor. Então, pode dizer, você queira vender gelo no Alasca, lá não vende. Mas se você vender bem, tem cliente. Fabio, tem estudos até na minha área. Que a própria odontologia em si é 30%. O 70% é como você atende, é venda, é vestimenta, é tudo... Instalações, tecnologia... É todo o contexto. A própria odontologia é só 30%. Se você é um baita profissional, mas você é um chucro, você não sabe falar... Meu, o paciente vai te odiar. Qualquer pessoa, em qualquer segmento, né? Então, você, tratando bem, respeitando, tudo isso já é quase fechado ao tratamento. Eu vi um cara falando, qual o país que mais vende hoje? Ah, Estados Unidos está sem dinheiro, mas ele continua vendendo. Então, se a pessoa está sem dinheiro, você vende para ela do mesmo jeito. Existem vários fatores para você vender. Cartão, boleto... Meu, às vezes, nota promissória. Você atende a negociação do paciente? Eu atendo a negociação do paciente. Olha, eu posso pagar sim, assado, não dá para pagar na vista. Você tem essas condições facilitadas lá hoje? Tenho, tem que ter. E como que você faz essa avaliação de crédito? Você mesmo que faz? Você tem alguma empresa que faz isso? Olha, eu queria ter um... Se eu tivesse uma empresa que me auxiliasse nessa geração de crédito, meu faturamento seria foguete. Mas hoje eu tenho uma financeira que faz esse trabalho. Então, financeira é igual financiamento de carro. Você tem um score bom, mas não aprova. Então, a gente não consegue muito. Às vezes, eu faço o boleto da clínica, que o financeiro faz para mim. Sim. Mas é dessa maneira. Mas esse boleto da clínica daí é... É meu. É minha responsabilidade. Perfeito. Mas eu tenho... Risco seu. Eu tenho uma financeira que, assim, eu passo lá, aprovou, ela me paga em dois dias úteis o valor completo. Sim. Ela que financia, né? Ela financia. E aí, resolve o paciente. É legal porque a responsabilidade deixa de ser minha. Peixe, eu acho que o Neto deu uma deixa aí. Uma aula para a gente prestar atenção, que vale para muitas atividades. O donto mesmo corresponde a mais ou menos 30%. 70% é a jornada do cliente. O atendimento, a experiência, a agilidade, satisfação, uniforme, confiança, credibilidade, ponto. Isso vale para muitos segmentos nossos, Peixe. Esse é o diferencial, ao meu ver, quando o empresário entende que ele é empresário. E não é o dentista ali, cara. E, na verdade, olhando até a nossa crítica que nós fizemos à faculdade por não ter... E para mim também, porque na minha faculdade de ciências contábeis também não tive empreendedorismo. A faculdade, ela não me formou para ser um empresário contábil. Para ser um contador. E, como você falou, olha lá, porque você tem... Depois que você sai, você tem que buscar muito ainda, porque você sai... Com o seu conhecimento, você sai cru. Então, você tem que... Isso aí realmente é o caminho das pedras que a gente tem que passar. Mas, querendo ou não, para nós foi uma oportunidade. Que a gente enxergou, que os outros não estão enxergando. E a gente viu o potencial nisso. E boa. E agora até o Neto falando sobre isso, com maior tranquilidade, sem preocupação, se de repente um concorrente está vendo e vai falar, opa, não tinha visto dessa forma, eu vou melhorar. Não tem problema. O sol brilha para todos. Exatamente. A partir do momento que a gente sabe o que está fazendo e bota a fé no nosso, o conhecimento está para ser compartilhado. Então, parabéns por você estar abrindo isso. Obrigado. Também trabalho em uma linha muito parecida. Esbanjo a informação que está dentro do meu alcance, porque realmente o sol nasceu para todo mundo. E quem tiver de usar, vai usar ainda. Piu, e nesse 70% aí, é que tem a marca, a credibilidade, a confiança. Então, quem é meu dentista? É o Dr. Neto Salen. Tá, pronto. É uma confiança conquistada. Sim. Posso substituir por outro? Pode, lógico. O mercado está aí. Mas é a questão da confiança. Aí você fideliza. Como existem pacientes que pararam de passar comigo por um tempo e retornaram. Eu acho legal isso. Porque ele vai conhecer... Passaram por uma outra experiência. Isso. E falam, não. Ela... Puxa, maravilha. Portas abertas. Mas é legal o paciente ter a experiência de outro lugar. Para ter parâmetro, né? Para ter parâmetro, com certeza. Como qualquer outra empresa. Você ficou feliz em saber que você subiu a regra do cliente e ele foi... Sem dúvida. E voltou. Um pouquinho voltou, porque ele não... Isso é legal. Não aceitou menos. É legal. Você sempre inovou na área da tecnologia, né? Como é que chama esse equipamento com a câmera aí? Câmera intraoral. Intraoral. É. E aquela anestesia que não dói ainda tem ou não? A anestesia sem agulha tem. Sem agulha? Eu tenho algo diferente. Que é o quê? A anestesia já acabou de deixar... Já não é mais novidade, né? Apesar que só eu tenho aqui. Eu tenho hoje... Qual que é o problema das pessoas? O medo, o barulho, de ver ali... Hoje eu chamo um médico anestesista, ele ceda o paciente, você vai dormir. A hora que acabar o procedimento, você... Fábio, acabou. Você vai abrir o olho, você vai ficar muito suscetível ao tratamento. Vai ficar ali descansando. Uma anestesia geral? Não é geral. É uma sedação consciente. É. Sedação consciente, você vai estar escutando, mas você vai estar ali relaxado, tranquilo. Entendeu? E você pode fazer vários procedimentos ou não? Vários procedimentos. Porque aí pode... Dá para tirar dois sisos assim? Dá. Eu tenho um que faz uns sete anos que está aqui, só esperando eu criar coragem. Passar o medo. Passar o medo. Então, a hora é agora. Aí, ó. A hora é agora. Viu? A anestesia sem agulha, peixe. Não. A anestesia... Não, não. Preciso dessa aí que... Que dorme. Não, dessa que capota. A anestesia... Pronto. Não pega. Resolvido. Fechou. Não pega, viu? É, anestesia, a boca está adormecida, mas eu estou vendo o alicate entrar ali e para, não dá, não dá. É, esse é um problema. Por isso que a gente busca inovar. Chega um momento, eu já estou nesse momento de novo. Eu falo, puxa, já está monótono. Eu preciso de alguma coisa nova. Nova. Tem que ter algo novo o tempo inteiro. O medo, eu acho que é recorrente, né? Eu acho que é uma coisa compreensível aí, né? A prevenção era o quê? Extração. Ah, tem gente que usa prótese desde os 15 anos. Então, tá com o dente ali, tá doendo? Tira. Tem minhas tias, ah, tira tudo aí, põe uma dentadura que vai ficar melhor. Então, antigamente era isso. Hoje não. Hoje a gente preserva tudo o que pode. Ah, você tem lá um dente com canal? Vamos fazer, vamos preservar o seu dente. Se o seu dedo começa a sangrar, é normal? Fica normal? Ou não? Não. Tá sangrando? Então, a mesma coisa, gengiva, dente. Tudo isso tem que ser avaliado. Tudo isso tem que ser tratado para não ter problema, né? Chique. Show. Show. Gostei. E a anestesia sem agulha é melhor ainda, viu? Não, e detalhe, quando chegam essas coisas eu testo em mim. Ah, é? Opa, tem que saber como é. O que o paciente faz? Neto, eu sou mais experiente do que vocês. Eu me lembro, eu tenho memória de ir ao dentista com o motorzinho. De ver aquelas cordinhas aqui em cima. É, antigamente você era tipo, como fala, costureira, né? É, ficava com o pé assim. E acelerava. E dava para ver as cordinhas do motorzinho. Eu vi uma vez essa cadeira, essa cadeira é assustador. Assustador. Tem barulho muito... Era complicado, né? Então, por isso, eles acabavam até extraindo. Para as crianças, você tem um atendimento especial? Tem. Para o paciente, criança? Tenho. Dá um brinquedinho assim, uma adesivinha, uma coisinha. Tem, mas o que acontece? O paciente nunca foi ao dentista. Qual que é o diferencial? Eu não atendo esse paciente a primeira vez. A gente não vai fazer procedimento nele. Por quê? Tem que... O dentista e o paciente, eles têm que ter um vínculo. E como é esse vínculo? Eles sentam na cadeira, brincam. Tem que ter a confiança entre eles para poder fazer o tratamento. Antes disso, não adianta fazer. Porque senão vai ter o que a gente falou lá atrás, o trauma. O trauma. Dificilmente você reverte isso. Muito difícil. Leve o Rafael aí que você quebra o trauma dele. Fechou? Não, o meu vai ter que ser atendimento kids. Para esse docinho aqui é atendimento kids. Atendimento kids. Não, eu chamo o anestesista ali e a hora que ele vê, já saiu. Põe ele na recepção para ele falar, eu quero atendimento kids aqui. Depois você manda um vídeo para mim. Não, tá bom, tá bom. Peixê, uma aula para os profissionais liberais aí. Sim. Para todos, para todas as áreas. Para todas as áreas. Então, de novo, você que é profissional liberal, é autônomo, está tudo certo, nada contra, mas começa a olhar para a questão do empresarial, se você está se preocupando com isso, está olhando para esse lado, porque o maior problema realmente eu vejo do profissional liberal é ele parar e a operação parar junto, ficar 100% dependente do profissional. Então, eu entendo que você é bom nisso, você faz bem aquilo, talvez na sua cabeça só você sabe fazer daquele jeito, mas é possível empreender e, acima de tudo, expandir até os lucros, os ganhos, o faturamento. Hoje a gente está falando com quatro cadeiras, mas já pensando em oito, uma segunda unidade, ou seja, dá para ser bem sucedido, sendo autônomo, dá. Mas para ficar milionário é só sendo empresário, viu? O Neto já... Está no cabinho. Não, é aquela coisa, você vê na faculdade, né? Os melhores alunos são os que menos faturam hoje. Eu tenho na minha sala, o melhor aluno da sala hoje, ele... Puxa, o cara está travado ali, ele não consegue. E eu não sei o porquê, mas os que mais bagunçavam, os que mais... Hoje, estão bem. Vamos falar em criatividade, né? Criatividade. Criatividade. Doutor Neto Salim, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio. Que tenha um excelente 2024. Para todos nós. Muito próspero. Todos nós. Sem dor de dente. Você atende emergência ou não? Atendo. Como que funciona isso? Aí a secretária vai com o celular, embora, e ela vai me ligando, vai me comunicando. Putz, tem um cara aqui que está gemendo de dor. É. E é recorrente isso ou não? Eu brinco, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente quebrando dente. Exatamente. É normal. Não, não é recorrente. Aconteceu muito na pandemia. A pandemia aconteceu muito. E se precisar atender no sábado à tarde, você atende? Tranquilo. Quando você é empresário, quando você é profissional, você não pode negar fogo nunca. Não tem sábado, domingo e feriado, né? De forma alguma. É, galera, divide o plantão, né? Não. Aí eu que vou consolidando a turma ali, ó, preciso de você. Eu entendo mais ou menos que é um canal. Daí eu encaminho. É uma extração de um siso. É melhor fulano. É. Eu venho encaminhando. Legal. Você gerencia. Show. Peixê, boa aula hoje, não? Demais. Agradeço mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E o convite foi, assim, de primeira, né? Eu não esperava menos porque eu já vi você comunicando, já conheço você de longe, acompanho seu trabalho. E isso aqui acaba sendo uma oportunidade, né? Então, o empresário está atento a essas oportunidades. Opa, estamos tendo um convite aqui para ter uma conversa empresarial legal, para estar falando do meu negócio. Eu imaginei que você não ia pensar das vezes. Estou falando isso porque, é, né, Fábio? Às vezes a gente convida e fala, ah, não, sou tímido. Ah, vou ver. Tá, já entendi. Beleza. Tranquilo. Fique em paz. Mas a gente fica feliz quando aceita de primeiro convite, assim, e a gente leva muito em conta, né, Fábio? E eu, como Itapetiringano de coração, fico feliz de ter um profissional, assim, com essa visão de prosperidade, né? De querer crescer, de querer investir, seja lá, assim, com rede de franquias ou não, mas tenho certeza que em breve a gente vai ter notícia boa aí da clínica. Deus quiser. A clínica está expandindo aí, ano que vem, outro ano, já é segunda unidade. Tomara. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Valeu, né, Fêcher? Valeu, obrigado, viu? Muito bom. Isso que é um telescópio com sinergia, porque rolou muita sinergia hoje, viu? Ó, gostei demais. Fique ligado que de segunda a sexta sempre tem um bom telescópio para você. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.